versículo 7 ora os que dormem, dormem de noite e os que se embriagam é de noite que se embriagam isso quer dizer o que? quando nós estamos em trevas ou na noite nós passamos a tomar o vinho desse mundo e nós nos embriagamos e nós nos intoxicamos você gosta do vinho desse mundo? preste atenção toda vez que você for tomar o vinho desse mundo é um sinal que você está na noite você diz assim não, mas aquela coisinha é boa, não é ruim é só um vinhozinho esse vinhozinho pode estar no seu celular pode estar em outras coisas pode estar em eventos são as coisas desse mundo são os prazeres desse mundo toda vez que você toma você diz não faz mal é muito bom eu gosto é um sinal de que está na noite porque aqui diz os que dormem, dormem de noite e os que se embriagam é de noite que se embriagam então quando eu chegar à vontade de dormir espiritualmente falando não, não me incomoda me deixa no meu cantinho aqui não me incomoda deixa eu dormir um pouquinho quando nós tivermos essa atitude quando nós falamos do encargo do Senhor quando falamos aquilo que está no coração de Deus e a nossa atitude for ah, me deixa aqui no meu cantinho tranquilo é porque nós queremos dormir sinal de que está na noite você está na noite porque quem dorme dorme de noite então toda vez que nós tivermos desejo de dormir e de tomar vinho é sinal que estamos na noite e que tem que mudar amém? versículo 8 nós porém que somos do dia sejamos sóbrios revestindo-nos da couraça da fé do amor e tomando como capacete a esperança da salvação aqui fala de tomar uma armadura por quê? porque sabe nós estamos nos tempos finais nós estamos em uma batalha na batalha final na batalha que vai trazer o Senhor de volta eu não posso dormir não é? nós estamos aqui trazendo o reino e você acha que Satanás vai entregar o reino desse mundo o reino dele de bandeja para nós há uma batalha batalha é ser travada dia a dia na minha pessoa na minha vida na minha família no meu trabalho na vida da igreja em todas as situações há uma batalha versículo 9 porque Deus não nos destinou para a ira mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo eu gosto demais desse versículo meu destino não é a ira meu destino é a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo que morreu por nós para que quer vigiemos quer durmamos vivamos em união com ele vivamos em união com ele sabe a medida que nós somos salvos pela vida nós vamos nos unindo cada vez mais ao Senhor em realidade consolai-vos pois uns aos outros e edificai-vos reciprocamente como também estás fazendo isso é a vida da igreja isso ocorre na vida da igreja outra porção que fala do dia e noite luz e trevas é Efésios capítulo 5 Efésios capítulo 5 capítulo 5 a partir do versículo 6 diz o seguinte ninguém ninguém vos engane com palavras vãs porque essas coisas por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência lembra ontem falamos muito a importância da obediência aqui nós temos filhos da desobediência versículo 7 portanto não sejais participantes com eles aqui é uma palavra que Paulo dá rogando a nós nos advertindo para nós não participarmos com os filhos da desobediência ele diz por que no versículo 8 pois outrora ereis trevas porém agora sois luz no Senhor preste atenção aqui há uma afirmação muito especial não é uma questão de que nós somente estarmos nas trevas no passado nós outrora éramos trevas mas agora nós somos luz no Senhor amém andai como filhos da luz isso quer dizer aqui há um viver um viver como filhos da luz porque o fruto da luz consiste em toda bondade justiça e verdade provando sempre o que é agradável ao Senhor você sabe eu gosto muito desse versículo 10 aqui diz que nós podemos provar o que é agradável ao Senhor se nós andamos na luz porque nós somos luz e essa luz é uma luz de vida porque produz fruto aqui diz fruto da luz é uma luz de vida bondade justiça verdade nos leva a provar o que é agradável ao Senhor quando a Bíblia diz agradável ao Senhor quer dizer que o Senhor tem um desfrute nisso é agradável a Ele esse é o sentimento que Ele tem e eu posso provar juntamente com Ele e aí o versículo 11 diz não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas antes porém reprovaias aqui há um ponto muito muito importante cúmplice não sejais cúmplices aqui diz antes porém reprovaias significa que está se fazendo algo com alguém por isso que fala de ser cúmplice essa pessoa faz algo ligado às trevas se eu estou ali junto eu não estou fazendo eu não estou fazendo mas eu estou ali junto com Ele e pelo fato de eu estar junto com Ele Ele sente um apoio da minha parte eu sou o que? cúmplice você fez não não foi você que fez mas você é cúmplice daí você pode perguntar como não ser cúmplice reprovando essa obra principalmente jovens você sai em turma e eles aprontam a maior bagunça você está junto com eles você fez a bagunça fez não você eu não fiz nada mas você estava junto com eles você reprovou reprovou não então é cúmplice os irmãos compreendem? se você reprovar não é cúmplice mas se você está ali junto mas não reprova você se torna cúmplice e aqui diz obras infrutíferas das trevas obras de trevas infrutíferas porque são mortas porque o que eles fazem em oculto o só referir é vergonha só você falar já é vergonha imagina o ato mas todas as coisas quando reprovadas pela luz preste atenção reprovadas pela luz se tornam manifestas porque tudo que se manifesta é luz trevas se oculta por isso que o versículo 12 diz o que eles fazem em oculto por que que ladrão rouba a noite porque está escuro ninguém vê é oculto agora o versículo 14 pelo que diz desperta ó tu que dormes levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará aqui fala de novo em despertar mas eu quero amados irmãos que vocês prestem atenção a essa afirmação os estudiosos da bíblia possuem diferentes interpretações quanto a esse versículo uns dizem que se referem a incrédulos outros dizem que se referem aos a cristãos que estão fracos e que estão dormindo nós podemos aplicar para as duas situações mas como aqui nós estamos no meio de irmãos nós vamos aplicar como vamos aplicar para a realidade desperta ó tu que dormes levanta-te dentre os mortos isso quer dizer o que se você está dormindo você é igual a um morto está certo você está dormindo é igual um morto não é desperta ó tu que dormes levanta-te de entre os mortos sai do meio dos mortos acorda e Cristo te iluminará aleluia Cristo te iluminará a luz vai chegar voltando agora para Romanos 13 sobre essa percepção de luz e trevas de dia e noite aqui diz versículo 12 vai alta a noite vem chegando o dia essa é a situação exterior deixemos pois as obras das trevas paulo fala aos romanos se você estava fazendo obra das trevas é hora de deixar acorda você faz as obras das trevas porque está dormindo porque se embriaga revistamos nos das armas da luz quando fala de armas da luz de novo nos mostra aqui um combate uma luta andemos dignamente como em pleno dia não em orgias e bebedices não em impudicícias e dissoluções não em contendas e ciúmes orgias e bebedices nós já falamos é a questão de beber o vinho desse mundo certo impudicícias e dissoluções são esses pecados morais e aqui toca um ponto contendas e ciúmes muitas vezes esse sentimento você fala orgias bebedices longe de mim não eu não tenho nenhum problema nesse sentido impudicícias e dissoluções esses pecados morais não eu não tenho esse problema mas aqui fala contendas tem esse problema ciúmes tem esse problema é hora de acordar se você acordar você vai deixar isso isso é resultado da salvação pela vida para nós vivemos uma vida a vida da igreja cheia de luz cheia de vida revestivos do senhor jesus cristo e nada disponhais para a carne no tocante as suas concupiscências aqui nos mostra porque nós caímos muitas vezes aqui quando diz nada disponhais para a carne significa que não é para alimentar a sua carne a sua carne tem concupiscência se você atender o que a sua carne está pedindo você está dispondo para a carne e o resultado é queda quantas vezes nós caímos porque nós alimentamos a concupiscência da carne aqui diz para nada dispor significa assim no que depender de mim e da vida do senhor que está em mim a minha carne vai morrer de fome vai morrer de fome está certo por quê porque eu ando no espírito porque eu vivo na comunhão com o senhor por isso aqui fala revestir-se do senhor jesus que que é revestir-se do senhor jesus é nós estarmos em cristo o senhor o senhor o senhor